Não gosta de dançar menina, só quer viver na zoeira Ela só quer viver com sereno Ela só quer viver com sereno Ela só quer viver com sereno Olha o papo A menina nasceu pra pagode A gente diz eu não sei como pode Alguém frequenta tantos guerreiros Já nasci toda a feira com ares de quem quer se perder A pilares do CCIP Lá voa pro pagode dos doleiros A pirạnh jozalheira Que é gente fila Mas só quer viver com sereno Ela 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 só quer viver com sereno Mas só que... Na quarta-feira vamos ao cacique, mas antes A nossa presença é marcante No pagode da mulher solteira